A UFPR lançou no mês de outubro o BPP, um novo banco de pesquisa que traz novidades que facilitam o trabalho de professoras e pesquisadores que submetem os seus projetos de pesquisa nas plataformas da universidade. Esse banco, ele muda radicalmente a forma como a universidade registra a sua produção científica, tecnológica e de inovação na medida de que substitui o antigo banco, que era o Bampesc, por esse novo banco. A parte essencial dessa mudança diz respeito a um banco, que agora é criado, que interliga com toda a base de dados do LATES, que liga com a base do CNPq, portanto, mas também liga com a CARP, Sucupira, e atualiza as informações todas relativas à pesquisa e permite à universidade acompanhar à medida de que os projetos lançados têm aí a checagem pelos departamentos, claro, em primeiro lugar pelos próprios proponentes, que são os coordenadores dos projetos, chancelado pelos seus departamentos, conferido e assegurado pelos setores. O Banco de Projetos de Pesquisa possui uma série de vantagens que vão desde a facilidade da sincronização dos projetos até a maior visibilidade da pesquisa na UFPR. Esse banco vai servir de informações de base para tudo o que a gente vai fazer na pesquisa, todos os editais internos. Ele vai dar visibilidade àquilo que a UFPR contribui para a pesquisa no Estado, no país, porque junto com os projetos, com a descrição do projeto que está no LATES, nós estamos importando toda a produção que está vinculada aos projetos, seja as orientações, as que já encerraram, as que estão em andamento, seja os produtos que estão associados àqueles projetos. Então a gente mostra toda essa dinâmica. Um projeto gera produtos. Podem ser patentes, podem ser artigos, podem ser livros, podem ser inúmeras formas de a gente expressar o resultado da pesquisa. Então essa é a forma de a gente conseguir dar visibilidade aos nossos professores. Para cadastrar os projetos de pesquisa, é preciso acessar a nova funcionalidade presente na plataforma SIGA. Para acessar um tutorial passo a passo de como fazer isso, acesse o site da PRPPG.